Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, responsável aqui pelo canal Ateliê Luartes 2020. Espero que todos vocês estejam muito bem. Meus amores, hoje eu vim gravar aqui um vídeo bem legal, ensinando como podemos colocar anúncios nos nossos vídeos. Depois que você atingir aí as suas quatro mil horas e os seus mil inscritos, tudo bem? Então, se você quer aprender de forma rápida, vem comigo. Mas antes, eu já peço aí para você já deixar o seu joinha e você que ainda não for inscrito aqui no meu canal, que se inscreva, faça isso agora e você não irá se arrepender. Clique aqui ó, no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se e já deixe o seu sininho ativado no modo todas. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube irá notificar você. Então, vamos para a nossa vídeo-aula. Então, meus amores, vamos lá. Vocês primeiro irão entrar aí no canal de vocês, correto? Eu vou entrar aqui novamente, o meu já está no canal, mas eu vou entrar aqui ó, nessa bonequinha que representa aí o meu canal e vocês vão clicar aí ó, no seu canal, certo? Aí vai abrir aí essa página, correto? Então, vamos lá. Vocês irão vir aqui ó, gerenciar vídeos. Vão clicar em gerenciar vídeos. Vamos lá. Isso aí. Aí vocês vão clicar aqui ó, em conteúdo, tá? O meu já está clicado porque eu já estava fazendo. Então, vou deixar aqui ó, no painel, que geralmente fica em painel. E aí vocês vão clicar em conteúdo, correto? Então, vamos lá. Conteúdo. Clicando em conteúdo, vai mostrar para vocês todos os vídeos que vocês já têm aí no canal. Aqui ó, nesse, nesse aqui, esses dois aqui estão com essa seta porque eles estão carregando aí na plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos selecionar aqui um vídeo. No caso aqui ó, eu tenho envios, que no caso são os vídeos enviados e tenho ao vivo, porque são as lives que eu faço, correto? Então, vamos lá. No enviados mesmo, essa primeira página aqui, eu já coloquei vídeos, já coloquei a monetização em todas, tá? Em todos eles, ó. Então, tudo que está aparecendo aqui, esse cifrão aqui, verde, é porque eu já coloquei. Então, eu vou buscar aqui. Na minha próxima página, graças a Deus, eu estou com muitos vídeos. Então, ó, eu vou para a próxima página. Isso tudo eu já ativei hoje, tá? Eu vou aqui ó, próxima página. E aí, vai abrir uma... Vão abrir aqui os vídeos que eu ainda não coloquei os anúncios. Então, vamos ver? Vou escolher aqui, ó. O primeiro que aparecer aqui. Esse está de verdinho aqui, ó. Estão vendo aqui que está o cifrão cortado? Então, eu vou pegar ele, tá bom? Esse vídeo, vocês podem observar aqui, que ele tem o tempo de 11 minutos e 33 segundos. Eu venho aqui, ó, nesse lápis aqui. Clico no lápis. Prontinho. Aí, aqui está falando do detalhe do vídeo e tal, né? A descrição, o título que eu coloquei, a descrição. Mas, eu quero que vocês venham aqui, ó. Vocês vão colocar nessa parte aqui, ó. Monetização. Vão clicar em monetização. E aí, vai abrir, ó, essa janelinha aqui, tá vendo? Tá vendo que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Desativado. Então, a monetização estava desativada. Você primeiro, ó, clica aqui e vai ativar. Então, você vai ativar a monetização, ou seja, os anúncios. E aí, ó, vai abrir essas telinhas aqui para você. Vamos lá. Os tipos de anúncio. Esse primeiro aqui, ó, já vem sempre assim, ó, ativado, tá? Esse aqui. Então, esse aqui você não tem como mexer. E aí, ó, eu vou marcando. Você também pode fazer isso colocando os tipos de anúncio que você quer. Eu marco em todos. Anúncios, anúncios em vídeo puláveis, não puláveis. E aí, eu vou marcando, certo? Descendo aqui, eu tenho a opção, porque o meu vídeo, lembra que tem 11 minutos e 33 segundos? Aqui embaixo, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, colocar anúncio durante o vídeo, ou seja, no meio do vídeo, tá? Então, eu venho aqui, clico e automaticamente vai abrir isso aqui, ó, gerenciar anúncios intermediários. Vai abrir a página e aí, ó, você vai ter a oportunidade de colocar aqui, ó, o anúncio onde você desejar. Então, ó, nesse vídeo aqui, que tem 11 minutos, a própria plataforma já me mostra aqui, ó, três momentos que eu posso pausar o vídeo, né? Que o vídeo vai ser pausado e entrará anúncio. Posso colocar mais, mas não tem necessidade, tá bom? Eu estou limitando em dois agora, tá? Eu estava colocando os três, mas por ser um vídeo curto, 11 minutos, não tem necessidade de, além do primeiro anúncio, ter mais três durante o vídeo. Então, ó, eu coloco aqui e eu preciso vir aqui em cima, ó, intervalo e clicar. Se eu não fizer isso, não vai aparecer nada, tá? Não vai aparecer nada, eu tenho que clicar ali em cima no intervalo do anúncio. Aí eu vou jogar um mais pra cá, ó, eu quero que um fique aqui mais ou menos, certo? Novamente, eu tenho que ir ali em cima e, ó, colocar. Aí vamos supor que eu não queira mais esse aqui, ah, eu não quero. Eu venho aqui, ó, que é o meu tempo aqui de 3 minutos e 43, venho nessa lixeirinha aqui, ó, e tiro ele, correto? Mas eu vou colocar de novo, né, porque eu quero, tá? Eu só expliquei. Então, ó, coloco aqui novamente e venho aqui, ó, intervalo do anúncio, novamente e clico. Certinho? Fiz isso, já escolhi que eu quero dois intervalos aqui durante o meu vídeo? Eu venho aqui e aperto em continuar. Então, apertando lá em continuar, eu volto pra primeira parte aqui. E aqui eu preciso salvar. Se eu não salvar, eu não fiz nada, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver se vai ficar verdinho? Aqui tem hora que não fica, tá? E aí eu faço novamente esse processo. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Vamos procurar ele? Ó. Vamos ver se ele já estará com... É na segunda parte, né? Na segunda página. Então vamos lá. Não, é aqui. Já tá aqui. Calma aí. Ó, aqui. Tá vendo aqui, ó? Que ele não foi. Então eu vou novamente lá. Isso é por conta também da internet, tá bom? Então eu venho novamente aqui. Mas nem sempre isso vai acontecer com vocês não, tá? Aqui é por conta da internet que hoje não está ajudando. Ó. Concluído. Olha lá como é que já tá tudo ok. Eu vou salvar novamente e agora vai, né? Às vezes eu preciso fazer essa ação duas vezes, tá? Mas por conta da minha internet. Vamos lá. Vamos ver se foi. Vejam aqui, ó. Vejam aqui, ó. Estão vendo? E o que que aparece ali, ó? Ativada. Esse vídeo está gerando receita. Viu só? Que legal. Agora, meus amores, se vocês tiverem vídeos aí curtinhos com menos de oito minutos, como esse aqui, ó. Eu vou fazer aqui rapidamente. Vou tentar, né? Fazer rapidinho pra vocês. Esse aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, venho aqui em monetização, clico. Eu ativo aqui, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Tudo igualzinho. Só vai ter uma diferença no final. Vai abrir aqui as opções dos anúncios que posso colocar. Não significa que vão entrar todos, tá? Você seleciona todos. Mas aí, quem gera lá o anúncio, lá, qual tipo de anúncio que vai entrar nos vídeos, é a plataforma. Mas é bom você deixar todos ativados. Aqui, ó. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu já fiz toda essa seleção aqui. Mas aqui tá escrito assim, ó. Apenas vídeos com mais de oito minutos podem exibir anúncios durante a exibição do conteúdo. Correto? Então, ó. Não tem como eu clicar aqui, ó. Não vai. Tá vendo aqui, ó. Não vai. De jeito algum. Por quê? Não vai abrir aquela minha segunda parte que eu vou colocar anúncio, vou poder escolher pra colocar anúncio no meio do vídeo. Por quê? Porque esse meu vídeo aqui só contém cinco minutos e trinta e quatro segundos. Ou seja, um tempo inferior a oito minutos. Tá bom? Então, aí, ó. Fica mais uma diquinha. O que eu falo sempre aí nas lives, tá? Dica para os meus seguidores. Que façam vídeos com mais de oito minutos. Tá bom? Já pensem lá no futuro, pra quando vocês forem aí monetizados, vocês terem também a opção de colocar anúncios no meio dos vídeos de vocês. Tá bom? Agora eu salvo. E tudo certo. Tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado do videozinho explicando. Beijos, beijos. Já deixa aí o meu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.